Eles arriscam a própria vida para salvar outras tantas, encaram de frente fogo, água e lutam pelo desconhecido até o último instante. Sonho de quase toda criança e nessa profissão não tem nada de fantasia. O segredo desse trabalho, além claro da coragem e vontade de ajudar o próximo, é treinamento e muito, muito preparo técnico. Música 24 horas por dia, 7 dias por semana e 12 meses por ano. É a profissão de bombeiro, que não é só apagar incêndio. Apesar de ser a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a profissão do bombeiro militar é bem mais abrangente. Bastou um chamado e lá vão eles em busca de salvar vidas e pessoas. Passam diariamente por situações adversas, recebem um chamado e quando chegam ao local, encontram outro caso. As vezes completamente diferente. E para eles é mais do que isso. Ser bombeiro é gratificante. São milhares de vidas salvas por um amigo desconhecido. E hoje, também prestamos uma homenagem a essa tão honrada profissão. Nós temos enfrentado essas dificuldades atuais com muita perseverança e otimismo. Tendo a confiança de que uma hora tudo isso vai acabar e vamos voltar para a nossa normalidade. Eu e os meus colegas saímos, sim, todos os dias prontos para salvar vidas. Mas nós sabemos também que vários profissionais de diversas outras áreas também estão enfrentando essas mesmas dificuldades. E é isso que nos dá força e motivação para continuar em frente. A gente tem uma satisfação muito grande de ter a minha atividade eleitada no rol dos trabalhos essenciais. Porém, nós acreditamos que todo o trabalho honesto que o trabalhador leva, o sustento para dentro da sua casa, ele é essencial também. E a mensagem que eu deixo para o trabalhador nesse dia é não perder a esperança, não perder o foco, ter fé que uma hora tudo vai normalizar e todos nós vamos comemorar juntos essa vitória. Tchau, tchau.